A Venerável Ordem Terceira de São Francisco, da Penitência da Cidade de São Paulo, foi criada em 1641. Diferente da Ordem Primeira, cujos membros eram frades, e da Ordem Segunda, composta por freiras, a Ordem Terceira nasceu da união entre padres e leigos. Em 1676, foi construída uma pequena capela neste local. A partir de 1736, com o projeto de Frei Galvão, o edifício tomou as proporções atuais. Durante o século XIX, São Paulo expandiu-se das igrejas, criou-se o Largo São Francisco, ponto de encontro da cidade em formação. Em 1827, o Convento de São Francisco abrigou cursos jurídicos, para em seguida ser instalada a mais antiga faculdade de Direito do Brasil, hoje pertencente à Universidade de São Paulo. Com o passar do tempo, a estrutura da igreja se deteriorou. Em 2007, a ponto de ruir, ela foi interditada. Todas as atividades religiosas foram paralisadas, suas portas foram fechadas e o funcionamento da escola que a Ordem mantinha foi suspenso. Foi nesse contexto que o projeto cultural de resgate deste importantíssimo exemplar arquitetônico e religioso teve início. Em 2009, com o excepcional suporte da Secretaria de Estado da Cultura, no valor de mais de 5 milhões de reais, o restauro emergencial foi realizado de acordo com o projeto básico elaborado pela Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico. Por sua vez, a Ordem Terceira, guardiã da igreja e do seu patrimônio, contando com o apoio da Arquidiocese de São Paulo, recebeu prontamente a equipe de restauradores que logo entrou em ação. Nessa primeira fase, a estrutura do telhado foi estabilizada e modernizada, os forros e os pisos reforçados, as paredes consolidadas, salvaguardando o patrimônio edificado da igreja. Também se fez adequações necessárias para a acessibilidade universal e atuais demandas de uso. Paralelamente, elaborou-se um inventário minucioso de mais de 7 mil peças e documentos da igreja. Após sua reabertura, parte desse acervo será exposto num espaço museológico, visando mostrar sua relevância histórica e artísticas a seus visitantes.